E dá uma sensação, essa baixa de sangue no cérebro, se for feito em um movimento muito brusco, ele vai em algum momento dar uma sensação de escurecimento visual ou de desequilíbrio. E quanto maior a idade, mais fisiologicamente isso acontece. Ou seja, mesmo que ele não tenha uma doença, uma criança faz isso sem problema nenhum. Porque a resposta dela de retorno venoso, ou seja, de bombeamento do coração, de velocidade de resposta é muito alta. A reação dela é bem mais rápida do que no indivíduo idoso. Quanto mais vai passando esse tempo, mais atrasado ou mais lento vai ser nessa resposta. Então, doutor Victor, a maneira correta então, para quem está em casa entender, se a gente está deitado ali na cama, a gente levanta um pouco o corpo, coloca as pernas ali para fora da cama e para uns segundos. Seria assim? Fica sentado então na cama uns segundos até a maneira de levantar. É essa a maneira correta? Exatamente. Primeiro senta, coloca as pernas para fora na cama, aguarda um pouco e levanta. E aí pode passar a caminhar. Agora, aquela pessoa que já acorda como se fosse, já acorda caminhando, já acorda, levanta, se é caminhando como se fosse indo ao banheiro, a algum outro local, isso é até perigoso. Pode acontecer queda e principalmente essa orientação que deve ser respeitada, assim, com muita severidade nos pacientes idosos. Porque a queixa de queda nos idosos é mais comum também nesse horário da manhã. E uma queda no indivíduo idoso, já tem osteoporose e outros problemas, leva a um dos principais problemas no idoso, que é a possibilidade de fraturas, né? Que é diminuir bastante até a sobrevida desse paciente. Olha só aí que dicas importantes, né? Doutor, a gente vê exercícios físicos ali, agora eu quero perguntar para o senhor, exercícios em relação aos exercícios físicos. A gente viu ali que é uma espécie de fisioterapia. Em relação aos exercícios físicos, a pessoa que tem tontura, tem labirintista, ela pode fazer normalmente? Pode e deve, né? Fazer. Agora, logicamente, que no momento que ela está em crise, o ideal é que ela faça primeiro uma reabilitação, né? Os exercícios supervisionados e depois que ela seja liberada. Mas, do ponto de vista de tratamento crônico, ou seja, a longo prazo, o ideal é que tenha uma alimentação saudável, até como o caso daquela primeira paciente que foi do primeiro quadro, uma alimentação saudável, retorno à atividade física e um estilo de vida saudável, com sono adequado, né? Uma boa higiene do sono. Então, está liberado, né? Doutor, e a gente viu também em relação à questão da direção, a paciente reclamando disso. Quem tem labirintite pode dirigir? E o que ele deve fazer quando ocorre a tontura? Ele está ali ou dirigindo ou fazendo qualquer outra atividade. O que ele deve fazer naquele momento que aparece a tontura? Primeiro, ele deve parar, né? Do que ele tinha falado, ele deve procurar uma situação, primeiro de se defender de uma possível queda. Então, ele deve parar, se tiver algum local que ele possa se apoiar, ou mesmo em pé, ou se possível sentado, ele sente, aguarde um pouquinho para passar aquela questão de tontura. Se estiver dirigindo, que pare o carro, encoste no acostamento, ou no estacionamento, e aguarde alguns minutos, que gera, a grande maioria das vezes, essa sensação, ela passa, ela passa depois de alguns segundos, ou alguns minutos, ela passa. E a pessoa deve ficar deitada, sentada, com a cabeça baixa, levantada, qual é a maneira correta? Aí, uma coisa interessante é que a maioria das pessoas, quando sente a tontura, fecha os olhos, como se fosse fechar nos olhos, fosse diminuir a tontura. E acontece justamente o contrário. A fixação ocular, ou seja, você olhar para um objeto fixo, é uma das principais ferramentas para melhorar a sua sensação de localização. Então, diminui a tontura. Então, dessa forma, você deve parar, olhar para um ponto fixo, qualquer objeto. Por exemplo, olhando aqui no cenário, por exemplo, se a gente estivesse em casa e estivesse com tontura. Poderia olhar para um objeto, para essa árvore, para a árvore, para essa planta, para algum objeto que estivesse fixo, ficava olhando, observando, esperava a tontura passar. Depois que passasse, que poderia levantar de novo e procurar, é fazer alguma outra atividade. Olha só, que dica interessante. Realmente, a maioria faz o contrário, né? Quem está tontu, geralmente, a primeira coisa que faz é fechar os olhos e baixar a cabeça, né? Então, você não recomenda isso, então, correto? É, de forma alguma. Que legal, então. Olha só, doutor, existe labirintites que são mais comuns? Quais são as mais comuns? Existe? Existem queixas mais comuns. As principais queixas, principalmente nos indivíduos, os adultos e idosos, né? Tem uma doença que a gente chama de vertigem paroxística benigna, é uma doença bastante comum. A enxaqueca também é uma doença que comumente causa a quadra de tontura. Então, são as queixas principais, né? Mas tem centenas, né? Centenas, né? Doutor Veito, o telespectador quer participar da nossa conversa. Vamos ver, então, a primeira pergunta que está chegando para o senhor. Vamos ver. Olha só, doutor, é comum labirintite dar náuseas e enxaqueca? A pergunta é da Leonilda Teixeira, da Cidade de Barras, aqui do Piauí. Um abraço aí para todo mundo da Cidade de Barras. É comum, doutor, por que isso acontece, então? Respondendo, é muito interessante a pergunta da Leonilda, porque é muito comum. Na verdade, seria o contrário, Leonilda. É o seguinte, a enxaqueca é uma causa comum de tontura. Então, não é que a labirintite leva à enxaqueca. A enxaqueca é uma causa do problema de tontura, da labirintopatia. Ela é a própria causa da doença. E, dentro do quadro de enxaqueca, as queixas mais comuns são de tontura, dor de cabeça e náuseas e vômitos. Interessante, né? Não quer dizer, também, uma coisa interessante de falar, que nem sempre a enxaqueca vai cursar com a dor de cabeça e com a tontura. Existem alguns casos, inclusive, que a pessoa pode ter só a tontura e não ter a dor de cabeça. Interessante. Vou pedir licença para o senhor rapidinho. Eu vou só dar um recado para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado. Aqui, pelo menos, eu vou pedir licença para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado.